Um alimento orgânico, uma bebida tipicamente nacional, produtos com certificações e com cadeia produtiva voltada para a sustentabilidade. Esses fatores podem conquistar um cliente. Nós já sabemos o potencial dos nossos produtos brasileiros, mas um outro cliente, o mercado internacional, pode conhecer mais do que nós já exportamos. E pensando em diversificar a pauta da exportação brasileira e aumentar assim a participação dos pequenos e médios produtores rurais no comércio exterior, que essa semana está acontecendo a rodada de negócios no projeto Agro BR. O projeto é um convênio entre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, voltado para a internacionalização do agro brasileiro. E vamos saber mais sobre essa rodada de negócios virtual no bate-papo, que nós vamos fazer agora com a Camila Sandi. Ela é coordenadora de exportação da CNA. Olá, seja bem-vinda ao Agro Amanhã. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação aqui. Camila, é uma excelente oportunidade para os nossos empresários rurais brasileiros. Como aumentar, então, essa participação deles, dos produtores rurais, nos negócios internacionais? Isso. Essa rodada específica, ela tem um foco, como vocês mencionaram, da União Europeia e dos Estados Unidos. São mercados de maior valor agregado. Então, nós fizemos uma seleção com empresas do projeto Agro BR que já estavam mais preparadas para atender requisitos exigentes desses mercados, como certificações, selos de sustentabilidade, produtos orgânicos. Então, esse trabalho tem sido feito com essas empresas, para ainda expandir ainda mais a sua expertise nessas questões. E também com outras empresas, hoje nós temos quase 600 inscritos no projeto, para que eles também se desenvolvam por intermédio de ações que nós estamos executando, desde capacitação para exportação, até adaptação do produto deles, para atingir esses mercados. Então, hoje a gente tem 30 empresas participando dessa rodada, mas aí a gente tem um universo de 600 que a gente ainda tem muito que apoiar, para que elas consigam também acessar mercados como a União Europeia, os Estados Unidos, e muitos outros que o agro brasileiro já tem presença. Camila, e realmente é muito importante capacitar os profissionais do setor, porque o mercado internacional é muito exigente. E o projeto Agro BR também vai proporcionar uma série de seminários. E eu gostaria que você abordasse um pouco mais esse formato de evento com painéis, quem serão os convidados também, quais vão ser as etapas de capacitação. Isso. Um ponto forte do Agro BR é essa questão da capacitação. No ano passado, a gente fez mais de 15 eventos para capacitar o empresário e a empresária rural. Desde o final do ano passado, a gente tem focado em capacitar para mercados específicos. Então, fizemos capacitação para a América do Sul, para a China, fizemos no início desse ano para a União Europeia. E aí, muito em breve também, vamos fazer para os Estados Unidos e uma nova capacitação para a China. Aí, inclusive, já prevendo simulações de negociação, que é uma pegada mais prática do curso. E, além disso, nós vamos ter capacitações específicas para setores. Então, temos prevista capacitação para o setor de pescados, para o setor de lácteos, para o setor de cafés, com a gente prevendo também um concurso com uma rodada até o final do ano. Então, tem muita coisa para acontecer no AgroBR esse ano. E os empresários rurais precisam estar sempre antenados nas nossas redes sociais, nas nossas comunicações, para poder participar junto com a gente. Camila, vamos falar dos potenciais clientes. Agora, Estados Unidos e União Europeia. Você citou aí que a China é um dos clientes, mas isso para uma próxima etapa. Os negócios serão feitos à distância. E como vai ser a rodada das negociações com a participação dos compradores de fora? Quantos empresários estrangeiros estão inscritos, aproveitando? Hoje, a gente tem... A nossa expectativa, para você ter uma ideia, inicial era de 10 empresários e uma média de 5 a 10 em cada mercado. E nós temos 22 importadores interessados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Porque a gente fala Europa porque é a União Europeia, mas também tem comprador do Reino Unido. Então, houve um grande interesse dos compradores internacionais por essa rodada. As reuniões vão acontecer em uma plataforma contratada, que a gente tem uma empresa que faz todo o agendamento. Então, eles identificam o comprador no exterior e fazem o contato com ele e colocam as nossas empresas do AgroBR nessa plataforma. E aí, havendo ou não o interesse desse importador em entrar em contato com aquela empresa, é feito o agendamento. E aí, durante essa semana, essas reuniões acontecem. A gente tem previsto mais de 100 reuniões durante a semana. E esperamos, na semana que vem, já termos bons resultados para apresentar para os nossos membros do AgroBR, para que eles também se preparem para as próximas rodadas que estão por vir. Camila, eu gostaria de ver dois pontos com você agora. Primeiro, quais são os setores prioritários do agronegócio nesta edição do evento? E dentro desses setores, quais são os produtos que vão ser destacados? E se esses produtos também estão voltados para a questão da sustentabilidade ambiental? Isso. Os produtos foco dessa rodada são os produtos que são foco do AgroBR. Então, aí está a cadeia de lácteos, a cadeia de mel e seus derivados, própolis, enfim. A gente tem os cafés especiais. Todo o setor fresh, que inclui frutas, verduras, flores. Aí a gente tem também outros setores que são potenciais nos estados, como o setor de cacau. A gente tem variantes que são os nibs de cacau. São aqueles produtos de maior valor agregado, derivados também dessas cadeias. E que a gente tem trabalhado, junto também com o setor de pescados, para entrar nesse mercado. Porque hoje a gente sabe que o Brasil tem uma pauta consolidada de commodities, e que essa pauta já roda muito bem. Mas esses produtos de maior valor agregado, que exigem uma industrialização, eles ainda precisam conquistar o seu espaço, não só na União Europeia e nos Estados Unidos, como em outros mercados. Então, o trabalho está sendo feito nesses setores. E aí a gente tem uma gama de outros setores que entraram, setor de açaí, setor de sucos, polpas, doces, compotas. Então, é uma gama de sabores do Brasil, que eu gosto de falar, que está passando a ser mais conhecido lá no exterior. Camila, como você bem citou aqui para a gente, as commodities, a gente já sabe que fazem parte das nossas exportações no Brasil, a soja, por exemplo. Mas quando você citou aí que outros produtos precisam sim ter esse cuidado, esse empenho na hora da comercialização lá fora, você falou, são 600 produtores rurais interessados em participar do AgroBR. É muito produtor rural querendo expandir para fora. E você acredita que no decorrer dos anos, de 600, vão aumentar cada vez mais? Vai aumentar cada vez mais o número da participação, do interesse dos nossos produtores rurais em exportar os seus produtos? Olha, eu sou suspeita para falar, mas tenho certeza que sim. O mercado internacional, ele é muito atraente. Mas o empresário rural brasileiro, ele sempre foi muito atraído também pelo mercado doméstico brasileiro, que é um mercado grande, é um mercado pujante, é um mercado que gosta de produtos de qualidade. E, sem dúvida, o produtor brasileiro sabe atender esse mercado doméstico. Mas, à medida que o produtor, ele abre os olhos para a exportação, ele não só está preparando o produto dele para o mundo, mas ele está ainda melhorando o produto dele para o Brasil. A gente fala que a exportação, ela tem que ser uma estratégia a longo prazo. Então, você tem que ir, desde o início, ir fazendo as adaptações que o mercado internacional exige para que você possa, aos poucos, ir conquistando esses mercados. E eu acho que, à medida que o projeto está dando certo, o projeto está gerando essas exportações, que no ano passado a gente teve um número de mais de 110 milhões em exportações pelas empresas do projeto. Então, eu entendo, pela experiência que a gente está tendo, que sim, que esse número vai aumentar. E não só aumentar o número, porque é importante falar, é qualificar. A gente precisa fazer com que as empresas que não exportam ainda, que são muitas, a grande maioria do AgroBR, passem a exportar. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? É fazer o trabalho qualificado de preparação desse empresário e dessa empresária rural para que ela esteja com o produto pronto, adaptado aos requisitos internacionais, de qualidade, certificado, e aí certeza que sabor e qualidade a gente tem. Então, a gente vai, certamente, conseguir encontrar o nosso comprador nesse mundo enorme que é o comércio internacional. Por último, Camila, vamos lembrar os nossos telespectadores que as reuniões virtuais ocorrem até sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Quero aproveitar para deixar o convite para aqueles que ainda não se inscreveram e querem saber um pouco mais. Você pode deixar as informações, divulgar, reforçar a divulgação do evento, e também, se for possível, já adiantar alguma coisa sobre o ano que vem? Sim. É importante frisar que para essa rodada não tem mais como se inscrever, né? Porque a inscrição para uma rodada de negócios é feita com bastante antecedência porque a empresa que prepara as agendas precisa ter todas as informações para poder encontrar compradores que deem um match, que é como a gente fala no comércio exterior, né? Que tenham interesse. Mas outras rodadas virão. Então, o que eu recomendo é que o produtor entre no site é cnabrasil.org.br barra agrobr, né? E lá ele vai achar as informações para fazer a sua inscrição inicial. Após a inscrição, ele vai ser contatado por um dos nossos consultores estaduais que estão presentes aí em cinco estados do Brasil, mas também atendem regionalmente. E aí ele vai conversar, bater um papo, identificar se há potencial naquele negócio para exportação. E aí sim, ficar também antenado nas nossas redes sociais, nas nossas comunicações para saber dos próximos eventos que estão por vir. A gente vai ter muito foco setorial esse ano. Então, vamos trabalhar muito especificamente a cadeia de lácteos, a cadeia de frutas, a cadeia de mel e a cadeia de cafés especiais. Então, os produtores desses setores fiquem antenados nas nossas comunicações, nos nossos contatos, para que a gente possa trazê-los, né? E apresentá-los a essas ações do AgroBR.